Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu vim aqui para mostrar o meu material escolar. Então eu vou começar aqui, pegando um livro. Esse aqui é o Viver Valores, que é o de matemática. Para quem aí que estuda na Montessori, ó, esse livro tem muitas páginas. Então, a gente aprende muita coisa na sala de Viver Valores. Agora eu tenho que pegar, agora eu vou pegar o livro Jimboê. Só que ele é da Montessori e é do primeiro ano, como eu, tem o livro Jimboê aqui, ó. Esse também tem um monte de páginas e a gente aprende muita coisa de linguagem lá. Então, agora eu vou mostrar o meu histórico, mas antes eu vou mostrar a agenda. Agenda, eu já fiz muito, pessoal. Ó, eu fiz agenda até aqui, tá? Até aqui. Então, agora eu vou mostrar o meu estojo, pessoal. O meu estojo é a última coisa e só vai soltar a minha mochila. Então, o meu estojo é esse daqui, dogfins radicais. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem um monte de coisa dentro. Eita, que até caiu um lápis aqui. Então, gente, agora eu vou ter que afastar um pouco aqui a câmera. A câmera, olha só. A minha mochila de super-heróis. Tá legal? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Está ligadinho nos vídeos novos. Um beijo e tchau. Um abraço.